Ai vinte solta aquela vai Ai papai Ta ligado né que ela não para Não tem jeito ó Deixa o like e compartilha que essa aqui ta A pura véi Manda um like da pena Pega a visão pega a visão Pega a visão Ai então tem classe Ele é deitadinho vai Ele é deitadinho vai Ele é tão fácil É que eu cresci na rosa A força da martelada O paulada no seu botão Exorciza esse círculo É toda maldição Quebra tudo no paredão Boneco de palha Maldição vira brinquedo Vai tomar martelada e tem gordura nesse meio Que será puro vulto boneco controla tudo Posso vim da roça mais Quem toma paulada é maldição Boneco de palha Controlei seu gol Exorciza Carro boiado Maldição é amor É que eu cresci na rosa O meu estilo é bronze Será que faz botão? Itapolada no espiru Marrito tá na minha mão Pega, pega a maldição Se na minha frente cê chegar Então prepara que é só Pa, 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 pa Do meu boneco de palha Não vai ter como escapar Pa, 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 pa Não aguenta a martelada No bará vai te pegar Acabam com essa bagunça Eu quebro essa maldição Só quero ficar de boa Comprando roupa de montão Se tem treta pode chamar Nós resolve qualquer parada Tem prego pra essa maldição Ter martelada Pa, 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 pa Pa, 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 pa Segura a onda Itadori Relaxa, tô de boa Repreendimento eu vou Amigo é com vocês Itadori, a sua hora chegou Agora não é mais três Deixou tudo na sua mão Só toca essa maldição É... Adeus Trolei porra, tô de volta Seus amigos voltei Eu tava de cama doido Bora abater Essas maldições arrotam Tô para de tapar Olho Itadori Relaxa meu mano A mãe tá de volta no jogo com... Um boneco de pára Controlei seu gol Exorciza a boiada Maldição, amor É que eu cresci na roça Meu estilo é bronze Feiticeira que faz vulto Itapolada nos piru Marrito tá na minha mão Prega, prega, maldição Se na minha frente cê chega Então prepara que é só Pa, 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 pa Pa, 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 pa Não aguentar mais temada no para vai te pegar O meu cuento de fora não vai ter como se acabar Não aguento a semana, não para, vai te tentar